Item de número 14, processo número 48500-002600 de 2015, pedido de reconsideração interposto pela Jauru, transmissora de energia, em face do despacho número 4038 de 2015, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela GTE, referente a apuração da parcela variável por indisponibilidade PVI, aplicada ao desligamento da linha de transmissão Ariquemes de Paraná C2, com 230 KV em 1º de novembro de 2014. Relatou o diretor André Pepitoni. Em 1º de novembro de 2014, o Circuito 2 da linha de transmissão 230 KV Ariquemes de Paraná, cuja concessão pertence à Jauru, transmissora, desligou automaticamente, motivado por queda de árvores sobre o cabo condutor da fase A. Após cumprir a rotina de apuração da ocorrência, o Operador Nacional do Sistema classificou o desligamento como da Uinti OPV, ou seja, desligamento automático com causa interna, considerando como outros desligamentos passíveis de participar da parcela variável por indisponibilidade, o PVI, com desconto de R$ 562.755,34. O ONS não acatou a argumentação da geodultora emissora ao fundamento de que não se tratava de caso fortuito ou força maior, pois a manutenção da segurança da operação na linha de transmissão não foi observada e não foram tomadas providências para eliminar o risco do tombamento da árvore sobre os cabos condutores da linha. Por meio da carta ONS 28, de 2 de abril de 2015, ratificou-se o entendimento de que o desligamento não era imprevisível e inevitável. Pela carta 19, de 7 de maio de 2015, a Jauru transmissora recorreu ao anel contra a dedução da PVI, alegando em síntese que a queda da árvore caracterizava-se como causa excludente de responsabilidade e ela estava localizada em faixa de servidão de terceiro, ou seja, da linha verde transmissora de energia, que o vendaval caracteriza ocorrência de fato climático fortuito, que a transmissora não poderia atuar nos órgãos ambientais para interferir em áreas fora de sua faixa de segurança e nem em conflitos possessórios com terceiros cuja regularização não lhe cabia. Argumenta ainda que a concessionária mantinha programa regular de manutenção da vegetação de sua faixa de servidão e não havia em seu histórico a ocorrência de indisponibilidades e que o contrato de concessão não determinava interferência fora da faixa de servidão. Em estado a se manifestar pela SFE, a Jauru transmissora, em 11 de julho de 2015, informou que a árvore caída se localizava na faixa de servidão da LVTE, a qual seria responsável por suprimir a referida árvore. Acrescentou que não havia condicionantes definidas na licença de operação da linha de transmissão que orientasse ou disciplinasse a manutenção na faixa de servidão, sendo que essa manutenção deveria da transmissora por força do contrato de concessão. Ademais, cientificou que essa obrigação contratual estava normatizada por meio de documento interno da Jauru transmissora intitulado Procedimento de Manutenção em Linha de Transmissão, o que fora elaborado com base na IND-BR 5422. A SFE, na nota técnica 90, de 29 de junho de 2015, recomendou manter a aplicação da PVI para o desligamento do Circuito 2, da LT 230 KVR-IQM de Paraná, verificado às 21 horas e 37 minutos, do dia 1º de novembro de 2014. Na 47ª reunião pública, a diretoria colegiada da ANEL negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela Jauru e manteve o desconto da PVI aplicado em função do desligamento da linha de transmissão de 230 KVR-IQM de Paraná, em 1º de novembro de 2014. Essa decisão resultou na emissão do despacho 4038, de 2015. Inconformada, em 30 de dezembro de 2015, a Jauru transmissora protocolizou o pedido de reconsideração contra o despacho 4038, alegando que a queda da árvore provocada por tempestade, a qual provocou o desligamento, deveria ser enquadrado como caso fortuito, que afastaria a aplicação do desconto de PVI. Segundo a recorrente, como a árvore estava localizada na área de concessão de outra transmissora, a única concessionária que poderia realizar a referida supressão vegetal sem incorrer em nenhum crime seria a LVTE. Acrescentou que realizar a correta manutenção da sua linha de transmissão e informar a LVTE sobre a necessária manutenção da faixa de servidão sob sua responsabilidade. A Jauru transmissora, argumentando que tais fatos elidiram a sua responsabilidade tanto aos efeitos do evento, requeriu que fosse reconsiderado o despacho 4038, reconhecendo-se a não aplicabilidade da parcela variável por indisponibilidade à JTE, em razão da indisponibilidade ter sido causada por evento cuja responsabilidade deve ser atribuída a outro agente, a LVTE. A Secretaria-Geral da ANEL encaminhou o pedido de reconsideração ao diretor-relator por entender que havia se exaurido a esfera administrativa. Instada a se manifestar, a Procuradoria da ANEL, pelo parecer 91, de 23 de fevereiro, esclareceu ser cabível a apresentação de pedido de reconsideração no caso em foco é que a primeira decisão proferida nos autos no âmbito da ANEL foi o despacho 4038, que permite a aplicação ao caso do artigo 50 da resolução 273. E, diante disso, sugeriu a distribuição do processo a novo relator. A Procuradoria recomendou ainda conhecer do pedido de reconsideração por tempestivo e no mérito pelo indeferimento dos argumentos apresentados. Em 11 de janeiro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedir de reconsideração contra a decisão da diretoria da ANEL que manteve o desconto de parcela variável por indisponibilidade aplicado em função do desligamento da linha de transmissão Ariquemes de Paraná. A requerente invoca como excludente de responsabilidade a queda de uma árvore que estava localizada em faixa de servidão de terceiros. Ao analisar o recurso, a Procuradoria entendeu que o fato invocado pela requerente deve ser enquadrado como hipótese de fortuito interno, ou seja, faz parte do risco inerente ao empreendimento, não sendo capaz de excluir a responsabilidade do agente de transmissão. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 91-2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. O desligamento automático do Circuito 2 da linha de transmissão 230 KVR-Quemes de Paraná decorreu de curto-circuito permanente fase terra provocado pela queda de uma árvore sobre o cabo condutor da fase A. De acordo com a Jauru Transmissora, a árvore que caiu possuía 38 metros de altura e encontrava-se a 28 metros de distância do eixo de servidão, portanto, fora da faixa de servidão de 40 metros de largura total, 20 metros para cada lado. A recorrente informou ainda que a árvore estava a apenas 12 metros do eixo da faixa de servidão no Circuito 3 da linha de transmissão 230 KVR-Quemes de Paraná, cuja concessão pertencia à LVTE, e que também possuía 40 metros de largura total, tal terceiro circuito ainda encontrava-se em fase de construção, ou seja, não estava em operação comercial. Ao analisar juridicamente os argumentos apresentados pela Jauru, a Procuradoria Federal da ANEL esclareceu que condições climáticas adversas que provocam o deslugamento de uma linha de transmissão, como uma tempestade ou ventania, não pode ser caracterizado como evento passivo de exclusão de responsabilidade de concessionárias de transmissão. Resta saber se tais conclusões perduram mesmo, tendo em vista que a árvore atingida pelo evento natural, isto é, pelas condições climáticas adversas, e que provocou um incidente sob análise, situa-se na área de concessão de outra empresa de transmissão. A Procuradoria da ANEL acrescentou que semelhante característica não é capaz de lidar as conclusões alcançadas. E isso não apenas pela convicção de que o evento deve ser caracterizado como um fortuito interno, independente da localização da árvore, mas também porque o evento não reúne os pressupostos da necessidade do fato e da inevitabilidade dos seus efeitos. Observou que, na instrução do processo, evidenciou-se que a realização da poda da árvore evitaria o seu tombamento e, consequentemente, o desligamento da rede. Embora a árvore estivesse localizada na área de concessão da LVTE, a recorrente poderia ter não somente alertado a transmissora do perigo que representava as árvores e acompanhar os trabalhos de poda que a outra realizaria, mas também para realizar a poda das árvores que representasse maior perigo para a sua rede, seja diretamente por meio de contratos com o órgão ambiental, seja por meio dos prepostos da outra às suas expensas, mas de modo que o problema fosse solucionado com a máxima urgência, em que, pese a área de concessão pertencer a outra empresa, era a sua linha de transmissão e, consequentemente, o serviço de transmissão sob sua responsabilidade, o que estava em risco. Ressalta-se que a fiscalização, ao analisar a documentação enviada pela Jauru Transmissora, constatou que existia a orientação para que, ao se identificarem árvores que estivessem fora da faixa de servidão, mas que oferecessem perigo ao funcionamento da linha de transmissão, essas fossem cortadas em até 15 dias. A fiscalização observou que o circuito C2 da linha de transmissão 230 KVR-QM de Paraná entraram em operação comercial em 14 de fevereiro de 2013 e a queda da árvore ocorreram em 1º de novembro de 2014, ou seja, 625 dias após a entrada em operação da linha. Portanto, a árvore causadora do desligamento, a qual possuía 38 metros de altura, já oferecia perigo à operação da linha de transmissão desde a época de feneigização. A superintendência frisou que, ao invés de realizar rapidamente o corte dessa árvore, conforme determinado em seu normativo interno, a JTE preferiu realizar uma reunião com a LVTE no intuito de transferir a responsabilidade a essa outra transmissora, sob a justificativa de que a obrigação contratual pela manutenção da faixa onde se encontrava a árvore era da LVTE. Assim, apesar de a árvore localizasse no terreno de outra concessionária, o evento poderia ter sido evitado pela recorrente, e por essas razões a procuradaria asseverou com que se concorda que não se configura, no caso, a necessidade do fato que permitiria classificá-lo como fortuito. Diante do exposto, entende-se que o evento constitui fortuito interno, risco inerente ao negócio de transmissão, portanto, não é capaz de excluir a responsabilidade do agente. Dessa forma, a decisão do ONS de aplicar a parcela variável por disponibilidade ao caso foi correta. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-002600-2015-1992, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Jauru Transmissora de Energia contra o despacho 4038, de 15 de dezembro de 2015, o qual negou provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora referente à apuração da parcela variável por disponibilidade aplicada ao desligamento da linha de transmissão 230-Cavieri-Quemes de Paraná, segundo circuito, em 1º de novembro de 2014, e no mérito negado e provimento. É o voto. Em discussão, eu gostaria, André, de parabéns a você e a área pelo voto. Eu quero destacar que esse voto é didático, porque, primeiro, é uma obrigação de quem faz manutenção de linha de transmissão identificar. Tem algumas empresas até que fazem um gabaritozinho identificando, na hora que ele posiciona a linha, a estrutura, se existe algum obstáculo que, porventura, venha a cair e, tendo, ele vai retirar. E se essa árvore tivesse numa faixa, não fosse uma faixa de linha de transmissão? Era um proprietário que tinha uma árvore, dependendo da árvore, ele faria um processo de indenização e tirava, porque ela estava oferecendo perigo. Portanto, é muito bom que esse voto seja percebido pelos agentes de transmissão, porque, primeiro, é a obrigação do agente de transmissão identificar qualquer risco que a sua linha venha a ter em função de queda de árvore ou de qualquer outro obstáculo que, porventura, venha a surgir. Portanto, não dá para transferir para terceiro. No caso, por acaso, foi uma linha paralela à outra, onde a faixa de servidão é do outro. Então, ele é quem tinha que tomar a iniciativa para evitar. Portanto, é fundamental esse voto para que situações desse tipo não se repitam, porque vai entender que a ANEL não vai concordar em você terceirizar a culpa. Quer dizer, a culpa, a responsabilidade é de quem tem a responsabilidade de manter a linha de transmissão. Terceirizar a culpa é boa, hein, doutor? Está certo. Ok, concordo. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Jauru, transmissora de energia SA-JTE, contra o despacho 4038-2015, o qual negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora referente à apuração da parcela variável por indisponibilidade, a PVI, aplicada ao desligamento da linha de transmissão 230KV-Ariquemes de Paraná, Circuito 2, em 1º de 11 de 2014, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.